Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês os jogos da primeira rodada do Campeonato Sergipano. Campeonato Sergipano que começa neste sábado dia 15 e terá aí a sua primeira rodada com jogos espalhados. A primeira rodada só se encerra no outro domingo, dia 23 de janeiro. E a rodada começa com o jogo entre Sergipe e Falco. Esse jogo será às 4 da tarde lá no estádio Batistão. Já no domingo, também às 4 da tarde, o Itabaiana vai encarar a equipe do Maurinense. Esse jogo será no estádio Eteovino Mendoza. Na quarta-feira, dia 19 de janeiro, a equipe do América de Propiá vai encarar o Boca Juniors. No sábado, dia 22, o Frei Paulistano recebe a equipe do Confiança. E fechando a primeira rodada, no domingo, dia 23, às 16 horas, o Atlético-Gloriense vai encarar a equipe do Lagarto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol.